O eco que tá entrando aqui, que já entrou, né? Porque independente, o que ajar, já entrou esse eco, cara. Olha aí, é 2x0, tava difícil de segurar, né, cara? Ainda mais com esse trabalho de utilitária bem feito, um retake ali bem dado, os caras sem colete, sem nada. Ali, cara, ó, eles vieram pra dar um prejuízo. Deram um belo prejuízo, né? Deram um belo prejuízo. Pô, plantaram o C4, tiraram 3 armas. Então, olha aí, né?